Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade. No Campo Belo já é possível perceber as transformações da região por onde passará o monotrilho da linha 17 Ouro do metrô, que vai ligar o aeroporto de Congonhas até o Morumbi. Na Avenida Jornalista Roberto Marinho já existem as interdições na via para as obras que devem durar dois anos. As comunidades carentes do Campo Belo também serão afetadas. Algumas favelas serão retiradas do local, mas os moradores reivindicam moradias que por enquanto são incertas. Enquanto aguardam, alguns moradores já foram cadastrados e muitos ainda habitam áreas como essa, onde passa o córrego poluído. Existem projetos sociais em Campo Belo, como o Vida Nova São Paulo, que atende essas comunidades. Aulas de futebol, balé e artes, tudo para se aproximar da realidade e ajudar essas crianças e adolescentes. Além do parque, existe uma grande área de lazer no Campo Belo, com quadras e pistas de skate, mas fica dentro de um piscinão. Quando chove, a água só deixa o local depois de duas semanas. Outras reclamações de Campo Belo, a rua Tapes virou um novo ponto de descarte de lixo. As calçadas estão cobertas por mato.